Opa, aqui. Você tá aqui mesmo, no pézinho, no atrapalha-dômen. Aqui no meio. Aqui no meio. Alô, Cauã. Encosta aqui na mesa, Cauã. Eu vou soltar o jogo de vocês e eu vou fazer um sorteio no final. Opa, opa, opa. Você empate o que deixar? Opa, opa. 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 Obrigado. Cabeça. Já vou fazer um surfeio aqui, viu? Não, 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 não. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e 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 senhores. Obrigado, senhor. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro.